Fala, alô, alô! Uhul! Fala, galera! Bem-vindos ao Univestelman de verdade! Yeee! Hoje eu tô com a Bruna aqui, que tá com a boca cheia de chocolate. O que você comeu? Chocolate. E é porque a mamãe tá de dieta, ela vai e come chocolate pra você ver. Galera, esse vídeo de hoje vai ser pra falar da dieta que eu fiz, que todo mundo ficou me perguntando... Ah, Luz! Todo mundo ficou me perguntando... O que você fez? O que você fez? O que você fez? Bom, é uma responsabilidade muito grande falar o que eu realmente fiz. Mas eu vou contar tudinho aqui pra vocês. É o seguinte... Pera aí, vamos sentar aqui bonita pra gente contar pras pessoas. Não! Não? Você quer ir embora? Não! Você quer ficar fazendo o quê? Em pé, fazendo estripulica? Não dá pra ficar falando com ela aqui. Tá, então dorme. Bom, foi o seguinte, gente. É... Durante... Assim, eu tive uma... Acho que você tá me atrapalhando. Isso vai pros créditos do final. Acho que você vai ter que sair do fim. Tchau! Tchau! Tchau, Bruna! Tchau! Dá tchau pro pessoal. Tchau! Tchau! Vai lá, chama a Lalalá pra mim, fazendo favor. Vai lá pegar um chocolate pra mim, fazendo favor. Vai lá pegar um chocolate pra mim, fazendo favor. Viu? Enganei. Vai. Obrigada, Bruna! Bom, gente, vocês ficaram perguntando o que eu tinha feito pra poder emagrecer, né? Realmente, eu emagreci bem. E eu emagreci assim, que eu falei, ah, eu vou... Eu sempre fui, assim, na minha profissão, durante esse tempo todo de carreira, né? São 23 anos ao todo, eu fiquei 18 anos na Globo, agora eu tô começando a minha estrada na Record. E eu sempre fui chamada pra fazer capas de revistas, de boa forma, de corpo, de isso, de aquilo. E eu tive a Bruna, achei que ia ser moleza igual com o Miguel, né? Eu tive o Miguel, com 30 anos de idade, ele nasceu, parece que os meus quilos foram todos embora junto com ele, tranquilo. Com a Bruna já foi diferente. Eu tive a Bruna aos 40, né? Dez anos depois, o metabolismo já muda totalmente, hoje em dia eu tenho 42. E eu não conseguia mais perder peso rápido, eu comecei a ficar desesperada, porque antes eu podia comer de tudo, qualquer coisa, chocolate, hambúrguer, não sei o que. Emagreci, era só malhar um pouquinho, era só fazer um pouco de aeróbico, era só aquilo que eu perdi o peso rápido, agora não. Agora eu senti na pele o peso da idade, parece que quando você faz 40 anos, faz tum, uma ruga no rosto, tum, seu metabolismo, pá, pá, vem todo pra barriga. Eu comecei a ficar desesperada, eu falei, cara, eu acho que eu tô nova pra fazer plástica, tô nova pra fazer coisas agressivas, eu vou malhar. Comecei a malhar, 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 e eu tinha resultado, mas não tinha tanto resultado, porque eu tava comendo ainda tudo que eu queria. Então eu achei a Gabi Dezan no Instagram, que vi que ela era uma fisiculturista, que ela trabalhava com isso, com essa coisa de corpo. Vi algumas fotos que ela transformou a vida de algumas pessoas, eu falei, pô, também quero ser transformada. Eu entrei em contato com ela, olha, eu pedi o chocolate, ela trouxe mesmo, era só pra disfarçar, mas ela, tão boazinha. Obrigada, filha. Te nada, então tá bom. Aí eu entrei em contato com ela e ela fez uma dieta pra mim. O que que acontece? Eu passar essa dieta aqui é uma grande responsabilidade, vou dizer pra vocês o que eu fiz, mas eu quero que fique bem claro que a gente precisa fazer um exame de sangue antes, pra ver se você tem anemia ou não, se você tem algum problema de sangue. O quê? Ia cair? Tá vendo, gente? Fica difícil falar. Tira ela daqui, Lucas, leva ela pra Lala. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Vem, Bruna. Não. Vem, Bruna. Ah, Lala tá te chamando, Lala, preciso que você tire ela daqui que ela tá me atrapalhando. É o mesmo tempo que eu achei quieto, não, não te desculpa. Exatamente, porque ela não consegue ficar quieta. Tô aqui falando meu raciocínio. Bom, vou começar a falar, hein. Aí, o que que eu tava falando mesmo? Da dieta. Da dieta, pois é. Aí, olha só, é muita irresponsabilidade. Eu vou passar pra você de casa aí que tá vendo o vídeo, a dieta que eu fiz. Mas eu vou dizer o que que eu fiz, mas sem pretensão nenhuma de que você que tá aí do outro lado tenha que fazer. Por quê? Cada um tem um biotipo. Tem gente que tem problema de tudo, de anemia crônica. Tem gente que tem problema de diabetes. Então, não pode fazer certos tipos de dieta porque vai desmaiar, vai ter problema e a responsabilidade não é minha. Atenção, senhoras e senhores. Não tenho nada a ver com isso. Porque quando eu fui com a Gabi, foi tudo baseado numa estrutura da minha vida. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que, de repente, sei lá, tem um destino mais preso, ela vai passar coisas que te ajudem a teu metabolismo acelerar mais. Se você é uma pessoa que tem anemia, ela vai te passar mais verde, mais bife de fígado. Não sei, entendeu? Então, cada um é um. A dieta que eu fiz durante um mês, que eu sequei, eu fui de 62, 63 pra 57. Virei salsicha. Eu amei. Minha barriga fez tum, sumiu, sumiu, desapareceu. Celulite também desapareceu. Agora, isso tudo é um conjunto, tá, gente? Eu faço drenagem três vezes por semana. Então, isso também acho que ajuda muito porque ajuda a acelerar, né? Eu faço exercício físico mesmo, eu não fico enganando, eu faço uma hora ou de bicicleta, ou uma hora de stand-up, ou faço musculação, vou assim no dia a dia. Fora que gravar também é uma grande maratona, a gente perde muita caloria. Mas o que, depois de uma certa idade, o que diminui mesmo é a dieta. Ou você faz dieta, ou então já era. Então, eu fiz, assim, de manhã eu acordava, eu fazia meu suco verde. Tá vazando? Não. De manhã eu acordava, eu fazia meu suco verde, que é o seguinte. Vou mostrar pra vocês depois. É gengibre, couve e limão, sem açúcar. Eu tirei açúcar da minha alimentação durante um mês, pra poder dar essa secada. É claro que agora eu continuo comendo chocolate, eu como um doce, tipo, sei lá, festa de dia das mães. Comi o doce, não sei o que, não sei o que. Vou no aniversário, como um pedaço de bolo, mas nada exagerado. Mas dei uma boa cortada de açúcar na minha vida. Então, o que acontece? Pela primeira vez na vida eu insisti durante três dias ou quatro, tomando café sem açúcar. Eu comecei a gostar do café, se a gente tinha o sabor do café sem açúcar. Tomo suco de limão sem açúcar. Agora, todos os sucos da minha vida são sem açúcar. Então, eu fui tirando onde dá. O chocolate, como eu gosto muito de chocolate, então, vez ou outra, vem o açúcar. Porque açúcar também é importante. Mas não muito. Então, de manhã é o suco verde. Aí, eu tomo esse suco verde de manhã. Depois, eu faço um tipo um omelete com dois ovos, sendo que são duas claras e uma gema. E aí, vou para a minha vida, vou para o meu dia, vou malhar. Porque eu, por exemplo, malho mais de manhã, porque eu acordo muito cedo, deixo os filhos na escola, já engrenam na malhação. Mas cada um também tem um seu horário de malhação. Tem gente que prefere malhar mais à noite. Eu, à noite, não sou ninguém. Eu durmo oito ou nove horas da noite. Durmo muito cedo. E aí, eu faço o meu exercício físico de manhã e, quando volto, tomo um shake de whey protein. Tomo BCAA, que é aminoácido, para ajudar a queimar. Aí, faço o meu treino, tudo, tomo esse shake. O importante também, que eu preciso falar para vocês, é comer de três em três horas mesmo. Tem que ter essa disciplina para o teu organismo começar a acostumar, que ele vai ter sempre comida em pouca quantidade. O que acontece? Ah, nível muito radical. Essa dieta que eu estou passando é da fome, é radical mesmo. Mas é a única coisa que faz você perder da noite para o dia. Não tem um milagre, né? Aí, na hora do almoço, eu comi um carboidrato, que era um arroz integral, uma coisa assim bem pequena, tá, gente? Uma porçãozinha, isso, assim, de arroz. E uma carne também magra. Pode ser até filé mignon, patinho, pode ser frango. De preferência, frango e salmão sempre, né? Porque são carnes mais magras, para você digerir mais rápido. Com muita verdura, legumes, salada. Aí, três horas depois do almoço, que mais ou menos, vamos dizer que você almoçou meio-dia. Quando era três da tarde, eu comia um pedaço de frango com batata doce, que era o carbo que eu ingeria, assim, mais forte. Você viu, o lanche era batata doce com frango. Aí, à noite, eu comia, sei lá, um pedacinho de salmão com um pouco de abacate ou uma salada e água. Muita água. Eram três litros de água por dia. Assim, e água, tá, gente? Não adianta falar, ah, tá bom. Eu peguei e tomei suco no lugar da água. Aí, eu tomei mate no lugar da água. Tá bom, pode tomar. Quantos mates você quiser, quantos sucos você quiser. Mas a água tem que ser três litros. Vocês não têm noção de como eu perdi rápido. Assim, em uma semana, eu perdi os dois primeiros quilos. Depois foi cada semana mais, mais, mais. E cheguei até onde eu queria, porque eu queria estar bem magra pra televisão, sem barriga nenhuma. Queria poder botar biquíni. Eu fico brincando com as minhas amigas. Ah, eu quero botar biquíni de lacinho no PP. É bem isso, entendeu? Porque ainda mais a gente que é conhecida, sempre tem um paparazzo que parece que sai da areia, assim, tipo um caranguejo, e fotografa você. Então, eu queria estar em forma. E eu acho que foi uma grande vitória que eu consegui com esse incentivo da Gabi, de ter uma disciplina alimentar. Hoje em dia, eu penso mais na minha alimentação. Mas aí, agora, depois que eu passei essa dieta da fome, eu como fruta, verduras, legumes, que é essa dieta que eu falei pra vocês, não tem nem fruta, tá? Porque diz ela que fruta tem muita frutose e engorda. Então, cortei mesmo. Foi muito difícil, mas valeu a pena. E é isso. E aí, agora, eu tô sem culpa, sem medo. Acho que foi uma grande vitória. Eu tenho 42 anos, com dois filhos, né? Um de 11 e a Bruninha de 2. Quer dizer, tá com o corpo que eu tenho na minha idade, me sentindo bem, me amando. Também quero deixar bem claro que eu não tô levantando nenhuma bandeira da magreza. Pra você ser bonita, tem que ser magra. Não, se você tá aí do outro lado, é gordinha, feliz, tá satisfeita com o seu corpo. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na nossa saúde. Então, eu me sinto bem assim. Eu gosto de me olhar no espelho e botar uma calça 38 e ela entrar. Às vezes, até 36 e agora entra. Eu fico feliz com isso. Eu gosto de ser magra. Mas aí, é o meu gostar, é eu me sentir bem. Eu acho que é importante a gente se sentir bem. E adiar cada vez mais a faca, né? Um dia eu vou fazer, claro, todas as plásticas do mundo, se eu puder. Sem exagero, porque eu também sou atriz. Eu não quero ser aquela atriz botocada, que nem mexe o rosto pra poder falar um texto. Toda assim, esticada. Não, eu quero ter ruga. Eu quero acompanhar a minha idade. Eu não sou uma pessoa maluca. Eu sou uma pessoa que eu quero envelhecer. Porque só tem duas maneiras de você continuar a viver, gente. Ou envelhece ou morre. Então, eu prefiro envelhecer mil vezes, porque eu amo a vida. Eu amo curtir meus filhos, meu marido, minha casa, meus amigos, o meu trabalho. E é isso. Então, essa foi a minha dieta. Eu vou mostrar pra vocês o suco que eu faço e o que eu tô comendo ali daqui a pouquinho, tá? Valeu. Obrigada pela companhia. Vamos lá. Olha, gente. O diretor fez questão de eu mostrar a minha barriga. Eu tô meio tímida, mas olha como eu sequei os ingredientes. Ó, você pode fazer esse suco verde de qualquer maneira. Existe gente que faz com melão, com maçã, com isso, com aquilo. Mas como eu queria emagrecer mesmo, não teve nem direito a maçã, melão, a nada. É couve, que é bastante vitamina, né? Aquela couvezinha. Gengibre, mais ou menos um pedaço assim. Que também gengibre é um dos alimentos que ajuda a secar. E limão. Você pode espremer o limão, você pode pegar uma limonada. Obviamente, sem açúcar. E tacar no suco. Veja bem. Coloca tudo aqui dentro. E... Liga o liquidificador. Vamos lá, Nívia. Olha só. É horrível. Mas é necessário. Vai. É, Cade. Limpou? É, vamos ver. Isso de manhã não. Chega a ser lacrimejar os olhos. Então é isso, galera. Deem like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Semana que vem tem muita novidade pra vocês. Fiquem com a gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.